Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui como limpar a junta depois do assentamento de cerâmica, retirar a argamassa de dentro dela. Basicamente a gente vai usar o que? Vai usar uma estopa, vai usar um prego também e só. O porquê da importância de limpar a junta? É porque na hora de fazer o rejunte facilita bastante na hora de aplicar o rejunte, porque você não vai ter problemas em tirar uma massa já seca do local. Então se você fizer a limpeza logo depois que assentou a cerâmica então isso vai facilitar muito lá na frente. Certo que vai ter que varrer depois, mas em compensação você vai ter uma junta bem limpa, sem relevos, vai ficar abaixo da cerâmica então isso vai ajudar muito. Então eu vou dar sequência aqui e vou mostrar para vocês aqui como é que faz a limpeza. Bom gente, o objetivo dessa limpeza é exatamente tirar essa massa aqui ó, que tá aqui dentro da junta aqui ó. Em alguns lugares ficam, outros já não ficam né? Aqui ó, no caso. E dessa forma deixar mais fácil para a hora de rejuntar. limpar. Então, essa dica aqui não é nem tanto para quem já tem experiência no ramo né? É mais para quem tá iniciando, tá começando agora aí, fazendo um hobby ou mesmo assim só fazendo uma distração, alguma coisa do tipo. Essa cerâmica eu acabei de colocar ela, finalizei agora a pouco e fica mais prático você limpar assim que você termina. Assim você não vai ter problemas. Também acabei de instalar essas peças aqui ó, do rodapé pode se dizer assim. aqui da lavanderia aqui. Nas próximas aulas também eu vou estar mostrando para vocês aí como fazer furo dessa forma aqui com perfeição. Tá um pouco escuro aqui, mas acredito que vai dar para vocês verem esses furos aqui ó, com perfeição. Fica redondinho, sem quebra, sem nada. Mas vamos lá na aula né? Bom gente, aqui é onde tem essa sujeira aqui ó, primeiramente a gente vai vir com prego né? Sempre na junta, bota o prego dentro da junta, firma a mão dessa forma e puxa. Ó, essa massa aqui já tá um pouco dura, porque ela foi feita mais cedo né? E dessa forma você vai limpando a junta ó. Certo? Vejam como é que vai ficando aqui. Em seguida, vocês vão pegar e passar a estopa, nesse sentido ó, no sentido da junta. E assim você vai tá tirando qualquer resíduo que ficará na junta né? aí ó, como é que vai ficando, bacana. Limpo, bacana, desse jeito aqui. É, eu vou limpar aqui um pedaço aqui e vocês reparem aí. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, vejam aí como é que ficou Depois de finalizada Né Essa aqui é a lavanderiazinha que eu tô fazendo aqui A pessoa pediu pra botar a cerâmica Só até aqui nessa janela aqui Daqui pra cima vai ser outro acabamento, né E é isso aí galera Se você gostou Dê um curtir, um joinha Compartilha esse vídeo, se inscreva aí no canal Tô deixando aqui os links dos vídeos anteriores Aqui abaixo E nos próximos vídeos estarei mostrando Mais alguns segmentos aí De como fazer o corte Na saída de água Saída de esgoto com perfeição E dentre outras coisas aí Bom, essa foi mais uma Dica de mestre Aqui com o Léo Pedreiro E dessa forma aqui gente, vou finalizando Agradecendo vocês, que Deus abençoe cada um de vocês Que essa semana Seja abençoada pra vocês E vamos aí gente Tchau 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 Tchau